E aí o açude do covão solta pouco para sangrar água já está ali onde está a água hoje 23 de abril de 2024 ele está desse jeito sangra é por aqui o sangrado dele é aí aqui é para o trajubaldo vai plantar milha aqui olha a unha aí o sangrado dele é aqui se Deus quiser eu vou vir mostrar ele sangrando esse ano transbordando mais um vídeo aí galera para postar aí postar aí no canal você que não é inscrito se vê esse vídeo aí se gostar do conteúdo aí se inscreve no canal deixa no like compartilha comentar aí bem grande essa súa viu onde era a bomba aqui bombeava a opacidade um vídeo pequenininho aí só para compartilhar com vocês e aí já está ali já está ali já está aqui mas e aí e aí isso branca ali é arredo então galera o vídeo é esse, vou encerrar por aqui tchau tchau e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser valeu e um forte abraço aí pra todos vocês